Olá, me chamo Hugo Mesquita, eu sou psicólogo. Hoje eu estou morando aqui em Brasília, trabalho no Psicologia Nova como professor e fui aprovado em primeiro lugar no concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu vou contar um pouco para vocês a minha trajetória, como foi que eu saí de Barra de São João e vim parar aqui na capital e os percalços e descaminhos da profissão de psicólogo. Eu me formei em 2013 na UF e daí eu tinha lá o meu sonho de seguir carreira acadêmica, eu queria fazer mestrado e de fato segui por um momento, fui fazer mestrado. Eu sempre gostei de estudar filosofia, religiões comparadas e foi o que eu fui fazer. Só que no decorrer do processo, ocorreram duas coisas. Primeiro, eu me desencantei um pouco com a proposta dentro da academia, não fiquei muito satisfeito em como que as coisas eram feitas lá, preferi viver a minha proposta de intelectualidade por fora e eu também precisava ter uma firmeza profissional mais certa, mais séria. Já tinha um namoro de bastante tempo e queria casar, queria ser pai e tudo mais e acabei me desviando um pouco da psicologia. Eu estava muito insatisfeito com o modo pelo qual a psicologia seguiu seus caminhos no Brasil, o modo em que se ensinava a psicologia, enfim. O que eu tinha na minha cabeça do que era a psicologia era aquilo que eu tinha recebido na universidade e o que eu tinha visto por aí e eu não estava muito satisfeito com aquilo. Então, eu fui empreender, fui fazer outras coisas, consegui fazer uma sociedade com um amigo que manjava da arte da pizza e abri lá uma pizzaria, uma coisa mais informal no início e acabou que a coisa foi funcionando, mas no fundo ainda tinha aquela coisa de eu quero seguir a minha profissão, eu quero ser psicólogo e eu acho que a psicologia pode ser mais do que aquilo que eu estava vendo. E a minha esposa, aí nessa altura eu já tinha casado, ela viu o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, era um bom concurso, um salário interessante, uma quantidade legal de vagas e me incentivou. Olha, por que você não faz esse concurso? A gente pode, né, você pode se realizar? E aí, a princípio eu hesitei, mas segui. E nesse meio caminho, não sabia muito como estudar, conheci o trabalho do Psicologia Nova, que é a empresa em que trabalho hoje, e fiz o curso, tive um bom resultado, para quem estava estudando há muito pouco tempo e, enfim, sem muita técnica, não consegui ser aprovado naquele concurso, mas fiquei com 70% na prova, que foi, para mim, um resultado excelente. E, no meio desse processo, o professor Alisson, que é o dono do curso, começou a falar do concurso da Câmara Legislativa, que estava para abrir o edital, que estava para sair, fazendo uma propaganda, pô, eu achei muito interessante. A princípio eu pensei, pô, eu já ia sair para São Paulo, agora eu vou para mais longe ainda, mas aquela proposta me encantou. E eu resolvi seguir e estudar. Adquiri o curso do Psicologia Nova e estabeleci um horário, uma rotina de trabalho, de estudo bem puxada, porque eu tinha o meu trabalho com a pizzaria, e eu precisava estudar. Então, eu acordava às 4 horas da manhã e estudava até 1 hora da tarde. E aí, a partir de tarde e a partir da noite, eu fazia meus compromissos com a pizzaria. E foi assim durante um bom tempo, porque o concurso durou um pouco mais do que esperado. A prova ocorreria em dezembro de 2017, se eu não me engano, e no final, a primeira fase dela foi ocorrer só em setembro de 2018 e a segunda fase em dezembro. Só que eu aproveitei esse período para estudar, eu sabia que o concurso ia voltar em algum momento, ele foi suspenso, e eu continuei estudando, continuei estudando, e todo aquele meu afinco foi recompensado, que no final foi aprovado em primeiro lugar. E, além disso, pelo meu resultado e pela dedicação, por tudo que o Alisson viu que eu vinha conquistando ali, ele me convidou para trabalhar com ele, na empresa que me ajudou tanto nesse processo de ser aprovado no concurso. E hoje eu sou professor aqui do Psicologia Nova, já estou aqui em Brasília, ainda não fui nomeado na Câmara Legislativa, mas já estou fazendo uma porção de coisas. Estou trabalhando aqui, estou atendendo também, sou psicólogo clínico, e as minhas perspectivas futuras, como o Alisson pediu aqui no meu roteiro, são trabalhar o máximo que eu puder com a área que eu escolhi atuar, ser um bom professor na Psicologia Nova, ser um bom servidor aqui da Câmara Legislativa, atender mais clínica, me fortalecer aqui na minha clínica, eu já faço supervisão, já estou bastante avançado, e continuar os meus estudos, a minha vida, dar a minha contribuição para a Psicologia e para o conhecimento em geral. Às vezes a gente tem muito aquela perspectiva de como mudar o mundo, ou como mudar o Brasil com a Psicologia, eu acho que nós devemos dar a nossa contribuição para mudar a Psicologia, e fazer com que ela seja cada vez mais uma área do conhecimento, uma área de atuação, uma ciência comprometida de fato com o ser humano, com o indivíduo humano, e assim eu acredito que talvez as outras coisas mudem também. Mas o primeiro passo é mudar nós mesmos como profissionais, melhorar, procurar estar sempre estudando, procurar estar sempre se atualizando, não deixando ficar o conhecimento para trás, e contribuir para a construção e para a intensificação do conhecimento na nossa área. Espero que tenha sido legal, tomara que você goste. Tchau, tchau! Tchau!